Segura, pai, que a mala é força Você não percebeu, mas espiou Cai na rotina, você despedou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, que eu tô fingindo A mala é força, amor Vigora e chora, embora eu não vou Agora vê se a brinca dá valor Bota a minha sede e vem fazer Amor, a mala é força, amor Vigora e chora, embora eu não vou Agora vê se a brinca dá valor Bota a minha sede e vem fazer Amor, oô, oô, oô Segura, pai, que a mala é força Segura, pai, que a mala é força Se é pra se já que eu me faço É, agora tá com o tempo de desculpar Agora diz que ama Também te ama, minha linda Chega um oi pra ti Arruma em minha mala, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas espiou Cai na rotina, você despedou Eu só queria um pouco de carinho Fica, amor, que eu tô fingindo Solta a voz, mulher, solta a voz, vai A mala é força, amor Vigora e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bota a minha sede e vem fazer Amor, oô, oô A mala é força, amor Vigora e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bota a minha sede e vem fazer Amor Oô, oô, oô Ei, padrão Segura Para a nossa amor Oô, oô, oô